Vou falar para vocês sobre um assunto bastante interessante. Quando trocar as chapas de policarbonato que já cumpriram sua função de proteção e beleza. Com o passar do tempo, os raios ultravioleta vão amarelando o produto, que é normal. E às vezes tem chuva de granizo que também afeta o material. Às vezes furando e dando entrada de sujeira no mesmo. Não significa que o material tenha sido de baixa qualidade. O produto alveolar não tem garantia de fábrica para o granizo. Chuva de pedra, porque nunca se sabe o tamanho da pedra que está se caindo. Então, dessa forma, quando o material quebrou, quando o material amarelou, está na hora de trocar. Quando, como você pode ver, esta aplicação aqui, em que já está soltando e dessa forma não tem mais a vedação dos alvéolos, não tem mais a proteção UV, está na hora de trocar. A estrutura, como você pode ver, é uma estrutura bastante resistente e dessa forma você poderá apenas trocar as chapas alveolares ou aproveitar essa estrutura e colocar as terças e uma telha clique em cima que fica também muito legal. Então, está aí. Você que tem a sua cobertura de policarbonato e gosta do aspecto visual do policarbonato, então, está na hora de trocar. Ligue aí no seu distribuidor. Em Curitiba temos a PoliSolution e temos o maior prazer em despachar para você. Se você comprou o material, por exemplo, verde apenas, temos o verde refletivo, azul refletivo, fumê refletivo e dessa forma você pode escolher o novo material. Temos também o infrared, que é um material que passa uma quantidade de calor menor do que os demais materiais. Então, com o infrared, que é um branco leitoso, vai reduzir o calor e passar bastante luz, fazendo o efeito anti-ofuscamento. Esse ofuscamento que tem nos alveolares comuns, normais, não tem na chapa infrared. Então, está aí. Um bate-papo com você aqui sobre as chapas de policarbonato. Que inicialmente elas têm 10 anos de garantia, sendo 5 anos de forma direta. Se você tiver algum problema dentro dos 5 anos, a troca da chapa deverá ser direta. Do sexto ao décimo ano é uma troca proporcional. Por exemplo, se você tem 10 chapas e estragou lá no nono ano, você tem direito a uma chapa. No oitavo ano, tem direito a duas chapas e assim por diante. Guardando a sua nota fiscal para comprovação da aquisição do produto no seu distribuidor. Então, está aí. Dicas em policarbonato é na PoliSolution. Soluções em policarbonato e estruturas. Venha para cá, você também.